Sim, e pra quem não tem muita noção e referência, isso a gente fala por mim mesmo, de onde surgiu e como que se tornou essa parada tão maneira? Você conseguiria elucidar pra gente um pouquinho, por exemplo, cara, o Charme surgiu por conta disso. Ou por, sei lá, como que surgiu essa parada, esse movimento tão maneiro, cara, que a gente não fala muito, infelizmente. Nos anos 80, existiam muitas equipes de som, né? Quem produziam os eventos, os bailes, eram as equipes, basicamente. Eu lembro de quase todas, sou da tua idade. Isso aí, esquece essa coisa de idade. Sim, mas é isso mesmo, nos anos 80, existiam esses bailes, bailes de balanço, bailes soul, bailes... Era tudo muito a equipe que toca, é a que produz, e até, muitas vezes, a que montava. Todo o equipamento de som era da equipe. Montava o evento todo. Tudo, eram eles, né? E a gente, nesse momento, a gente, como eu, nessa época, estava... Estava lá, participei. Então, é nesse período que a música negra americana começa a ter uma fusão. Porque o advento da música eletrônica traz um novo lugar pra essa música, entendeu? E esse novo lugar vai influenciar todos os meios musicais, inclusive o R&B, né? Que, a partir dali, começa a não ser mais orgânico, né? Começa também a usar a bateria eletrônica, né? O famoso, o Roland 808, que muitos DJs aí, no trap, no funk, utilizam até hoje, né? E no R&B, aconteceu a mesma coisa. Um rapaz, um rapaz, muito lá fora, o Marvin Gaye, fez o Sexual Healing. E o Sexual Healing, em 82, foi essa virada do R&B. Maneiro. Onde começou a se chamar que se produzia um R&B mais urbano, o Urban R&B, né? E, a partir disso, começou a uma safra de várias músicas e novos cantores a produzir esse tipo de som mais eletrônico dentro de um ritmo que antes era muito apaixonado, muito podado, pra um lugar mais romântico mesmo. Não tinha uma coisa dançante para o R&B a esse ponto, né? E o Sexual Healing traz essa possibilidade. Então, o mercado se abre para um novo lugar. Aqui, no Rio, tinha um baile, assim como fala o Jay Corello, né? Corello, pô? Que fazia parte de uma equipe de som. E a Pop Rio, ela tocava no Mackenzie, nos anos 80. Assim, ele disse que, ouvindo essas músicas do mercado que estavam se virando para esse ritmo R&B, esse ritmo não podia se dançar nem juntinho, com a música lenta, lembra? Que tinha música lenta no baile, e nem dançar com uma disco, que era muito mais acelerada. E aí, espertamente, antes de tocar essas músicas, ele falava assim, agora chegou a hora do Charminho, transe o seu corpo bem devagarinho. Ah, que maneiro! Assim, começou o público que frequentava esses bailes a aguardar a hora do Charminho. Porque sabia que ia ouvir umas três ou quatro músicas nessa levada, em que eu não posso dançar juntinho, não é a hora da música lenta, e nem posso dançar no final do baile, que é o batidão da disco. What to find now! Não dá para lançar disco music. Então, faziam uns passinhos sociais com o ritmo mais gostosinho, com mais charme, com mais elegância, o corpinho mais sinuoso, uma coisinha mais gostosa. E essa elegância, esse estilo, acaba que a hora do Charminho vira charme, porque o carioca é preguiçoso, né? É, abrevia tudo. Pode abreviar, ele abrevia. Abrevia tudo. Então, assim, a hora do Charminho virou Charminho que virou Charme. E, automaticamente, todo esse universo, ao ponto que vai dando popularidade, tem mais adeptos, esse público começa a fazer festinha americana que ninguém aqui pegou. Ninguém lembra disso. Você lembra disso? Levantou o dedinho ali, humildemente, um dedo sobe. Se entregou. Mas ninguém participou disso. O pinhão e o pinhão não é da mesma época, não. Mas eu participei de algumas. Então, antes dos bairros de Charminho, surgiram muitos encontros desses frequentadores que queriam fazer uma festa, uma resenha hoje para nós. Cada um levava o seu, né? E gravando as musiquinhas no cassete, tocava as músicas lá que a gente ouvia nos programas de rádio, com esses DJs. O Corello acabou sendo quem deu o pontapé inicial. Ele falou assim, não quero mais tocar nenhum outro ritmo a não ser esse som, esse R&B, esse charme, né? Que agora o público acaba que batiza, né? E aí, essa cultura, esse movimento, torna-se uma cultura ao ponto de que você começa a se aproximar da imagem, da capa do disco, desse cantor. Como que ele se veste? Como que ele canta? Como que ele se comporta? Como que rola esses passinhos? Então, tudo isso vai influenciando a gente e vai trazendo para o suburbano esse lugar assim, caraca, olha só aquele preto ali bem vestido. Olha aquela preta ali bonitona, com colarzinho vestidinho nude, saltinho, cabelinho assim, bem afeiçoado, uma maquiagenzinha assim. Então, toda essa cultura começa a receber seus elementos, aonde eu danço os passinhos sociais, ouvindo o R&B, que é o ritmo e o tipo de música que a gente ouve no baile, bem vestido, com traje bem social naquele período e num clima totalmente pacífico. Acabei de falar os quatro elementos do Charme. Música, dança, comportamento e vestimenta. Caraca aí. É a história do Charme. E bem que falaram aí nos comentários. Alguém mandou aí, senta que lá vem conteúdo. A gente... Tem muita gente falando aqui já, você não tem noção. não faz ideia. Então, de acordo com o tempo, a música popular negra afro-americana vai se modificando. Automaticamente, a gente e o mundo inteiro que ouve a base de música urbana contemporânea americana é a base do mundo inteiro. A gente recebe essas músicas, com isso, você recebe o quê? Tudo. Vestimenta, o modo de cantar. Então, quando o hip hop entra, acaba que o social a calça de linho vira calça jeans. O sapato brilhando vira tênis. Alguém já usou na Uru naquela época? O boot, né? Que chega o New Jack, o New Jack Swing, que é a mistura do R&B com o hip hop. A gente começa a mudar a vestimenta, a botar um pouco social e um pouco urbano. Aí, depois, vem outro momento. E a gente vai tentando acompanhar e também entender que isso não quer dizer só pela música, quer dizer também por nós. Automaticamente, o mundo vai mudando, vai indo para a rua, as músicas vão se tornando mais urbanas naturalmente e a gente vai o tempo todo se transformando. Hoje, o baile charme é outra história. Não é aquele lado do começo, mas até hoje, cara, eu posso dizer a você que o clima pacífico, a vestimenta, não é mais todo mundo igual ao social, mas cada um tem o seu estilo e é muito estiloso. Dá para ver, temos aqui na nossa frente. O cara veio produzido, irmão. Se não mandar o passinho aqui, eu... Olha só, acabou de começar. tem espaço, tem espaço. Vou subir na mesa. Então, assim, a música ainda é R&B. Ainda que eu tenha um pouco do hip hop misturado na música, eu tenho ainda a essência R&B. Ainda é bem cantado, mesmo com o alto túnel lá bombando, ainda tem o cantado ainda. E os passinhos, cara, que não vão morrer. Então, o baile charme, ele continua, ele não parou. E todos os outros ritmos que a gente chama de flashback, já se encerraram. A disco, o soul, o funk de raiz. E o charme continua buscando os passinhos sociais, contemplando isso dentro de um universo onde eu tenho um baile com amigos fazendo um passinho igual. Então, tudo isso, madureira, descovador, acabou, mas o viaduto continua ainda multiplicando e mantendo esse legado da história, da essência, sabe? Isso é muito importante para mim, tentar manter isso, sabe? Tu vê como é marcante a questão do dançar em grupo, dançar entre amigos, essa observação que o João falou, tu vai num casamento em determinado momento, tem lá um grupinho dançando junto. Tem um grupinho dançando. É, tu vai num 15 ano em determinado momento, tá lá um grupinho dançando. Um grupinho dançando. Aí você vai lembrar assim, ah, o cerimonial, convida os padrinhos, vão se apresentar como? Com um passinho todo mundo dançando junto. Não vai acabar, cara. Não vai acabar. Não, acho que não acaba mesmo não, cara. Inclusive, eu de coração gostaria que fosse a mais, mais forte, principalmente pela parte da paz, né? Que a gente tá precisando tanto, né, cara? É, o Baile Charme pode servir de exemplo, cara. Pode servir muito de exemplo pra esse lugar pacífico de amor.